A CCJ e a Comissão de Finanças concederam pareceres favoráveis aos projetos de leis que prevê a fixação de placas ou cartazes divulgando a Central de Intérpretes de Libras e que assegura a utilização de dispositivos para a realização de videochamadas com a Central. Ainda, as comissões apreciaram oito matérias que pautaram a ordem do dia. A comunicação de pessoas com deficiência auditiva, ainda que pouco lembrada, é tão importante quanto o acesso delas em espaços físicos. Segundo o IBGE, Santa Catarina tem mais de 300 mil surdos e entre os maiores desafios dessa comunidade está a comunicação. Direitos fundamentais, como a saúde, são dificultados pela falta de atendimento presencial especializado em Libras. Diante disso, o vereador Bruno Cunha apresentou um projeto de lei buscando a acessibilidade e direito à informação, comunicação e suas tecnologias no município de Blumenau. Quando um membro da comunidade surda vai até um órgão público, por exemplo, ele pode acionar isso. Ou quando ele vai também num comércio, enfim, tem possibilidade de parcerias para acionar. O problema é que a comunidade ainda não conhece. E está acontecendo tanto em relação a ambientes públicos, de ir nesses serviços e não estarem conseguindo utilizar pelo desconhecimento, por isso um deles prevê que sejam colocados os cartazes, e o segundo em relação também às empresas, porque há direitos e há regras lá em cima, federais, que garantem a essas pessoas que isso seja de fato respeitado. Então, na verdade, a gente tem procurado, aqui através desses dois projetos de lei, dar essa segurança, dar essa possibilidade de alguns conflitos que nos foram passados e da gente solucionar através da legislação e seguir defendendo aquilo que a gente acredita na construção de uma cidade cada dia mais inclusiva e melhor. Na Comissão de Finanças, os vereadores consideram pareceres favoráveis para sete projetos. Entre eles, o projeto de lei complementar do vereador suplente José Victor Iten, que visa divulgar a relação de sócios das pessoas jurídicas contratadas nas obras, serviços e contratações da administração municipal. Sem dúvida, é de grande valia a importância do vereador Iten, porque hoje você fica sabendo quem participa das empresas, mas não sabe quem é os proprietários, os sócios, né? Então, isso também vai estar no portal de transparência, vai ajudar muito a comunidade para saber com quem nós estamos falando, né? Não só o nome da empresa, mas sim dos sócios.